Provença cumprida, hoje então é o dia dele. Hoje, hoje é o dia de hoje. Hoje, hoje é a nossa manifestação tranquila, a CERF, a CERF, a CERF, a CERF, a CERF, a CERF, o PEDRE A PINHA. Eu só agradeço a cada um que ouviu o nosso chamado e veio hoje aqui pra gente gritar, que é o governador, pra que não, que é demais da vida. Quantos municípios aqui hoje? Quantos municípios? Nós temos mais de 12 municípios, todas as 19 regionais, que estão aqui representadas por toda a gente com a saúde e a gente com a saúde.